Então, gente, no programa de hoje um assunto interessante, curioso e útil. Nós estamos falando do crowdfunding, que é o quê? É um financiamento colaborativo na internet, né? A gente viu aí que é uma revolução, quer dizer, muita gente que sonha, que tem uma boa ideia, mas não tem dinheiro, né? Então, você vai na internet, você consegue ajuda de amigos e depois você dá uma recompensa. Se você tem algo a dizer, manda pra nós o telefone 32090021, pode usar o telefone. Bem que hoje as pessoas estão usando mais a internet, né? O e-mail do programa é brgerais.umg.gov.br. Tem o meu blog, robertazampete.com.br, facebook.com.br, Brasil da Gerais. Então, é o seguinte, nós conversamos no primeiro bloco com o Eduardo Caetano, que ele criou um jogo de RPG, mas aí que virou um livro, né? Olha só o VT, presta atenção. O que você acharia de se lutar com seus amigos ao redor de uma mesa para contar uma eletrizante história tarantinesca sobre mafiosos, inescrupulosos e provocantes, mas perigosas, fêmeas e fatais, milandras, impostores e trapaceiros com fichas de poker na mão, um cigarro fedorento no canto da boca e o destino de suas vidas, decidido nas cartas de baralho. Então, você precisa conhecer... Violentina. Então, é isso. Se você gosta de jogos diferentes, RPGs índios e alternativos, se sente interessado em querer colaborar, incentivar, para que Violentina seja o primeiro RPG publicado através de incentivo coletivo, eu convido a abrir novas portas para a publicação e divulgação de novos jogos. Pois é, você pediu para o povo. E aí, gente, pede e cada um faz de uma forma? Porque eu estou vendo aqui que todo mundo fez vídeo, né? É sempre através de um vídeo ou não? É, normalmente sim. A maioria dos sites de crowdfunding, esse item é até obrigatório. Pede para fazer um vídeo, né? Isso é assim, é muito aconselhável. Mas eu já vi projetos no Mobilize que não tiveram vídeo e arrecadaram 25 mil reais de mais de 100 pessoas. Mas aqui, conta a ideia. Você sempre gostou de criar jogos? Esse foi o primeiro, a Violentina. O Violentina, né? Conta para a gente, Eduardo. Esse foi o primeiro jogo que eu fiz que chegou à finalização, assim, né? Uma viabilização física dele. Eu jogo há muito tempo, eu jogo até uns 17 anos. Mas eu nunca tinha pensado em produzir o meu próprio jogo, assim. Depois que eu estava... Eu passei um período sem jogar RPG, uns 7 anos, quando eu estava na faculdade. E nesse momento, muita coisa mudou, assim. Principalmente lá fora. Uma discussão mais teórica do que realmente é o jogo, de onde a gente pode aproveitar para contar boas histórias e tal. E eu comecei a ficar muito interessado. E nesse mesmo tempo, existe uma discussão de produção independente, assim. A gente não precisa mais de grandes editoras que dêem um suporte financeiro para a gente poder publicar os nossos jogos. Tinha essa discussão também. Coincidentemente, estava tendo o boom do Kickstarter lá fora. Então, vários jogos... O que é isso? O Kickstarter talvez seja o principal site de financiamento coletivo hoje no mundo, assim, né? É o primeiro, não? É o primeiro, é. É o primeiro. Ele consegue viabilizar coisas com uma soma de valores imensas, assim. É, tem um projeto de 8 milhões de dólares lá. O cara pede 100 mil dólares. Tá, mas e aí? Aí, tinha um cara que eu gosto muito dos jogos que ele faz, e ele conseguiu um projeto, financiar um projeto com sucesso legal, assim. Ele tinha pedido 4 mil reais e conseguiu 24. Isso me fez pensar bastante, assim. E estava começando uma discussão no Brasil sobre essas discussões teorias de RPG e tal. E aqui em BH tinha um coletivo de pessoas, da Secular Games, que estava já produzindo uma discussão a respeito de uns jogos deles, que eles já tinham publicado. E eu cheguei a perguntar para eles se eles tinham interesse de trazer. Porque eles faziam, principalmente por pré-venda, né? Anuncia no site um jogo e as pessoas já fazem uma pré-compra. E eles, até então, não estavam muito, assim, interessados com receio de como é que seria a recepção do público. Eu cheguei em casa e fiz um post na internet, no meu blog, comentando que se eu fosse publicar o meu jogo, que eu já estava desenvolvendo ele online, abertamente, assim. As pessoas estavam jogando, testando, conversando comigo sobre o que elas estavam achando do jogo. Então, eu já comecei a criar uma comunidade ali de pessoas interessadas no jogo. Antes mesmo de pensar em fazer um financiamento coletivo. Então, eu fiz um post sobre como seria o meu jogo se ele fosse publicado no financiamento coletivo. E um dos sócios fundadores do Movere, que é um outro site de financiamento coletivo do Rio de Janeiro, que é o Movere.me, ele era jogador de RPG há 15 anos e tal. E ele deixou uma mensagem falando que ele se sentiria muito honrado de me ajudar a viabilizar meu jogo. E aí a gente já começou a conversar. O pessoal da Secular, eu conversei com eles. Se eu conseguisse o dinheiro, eles lançassem pelo selo deles, que eu era fã deles demais, assim. E a gente fez uma parceria. E sem a ajuda deles, eu não teria conseguido. E a gente começou a divulgar a ideia de fazer... que a gente ia fazer uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar o nosso jogo. E aí você fez quando essa campanha? A gente fez essa campanha... A gente começou a campanha de um mês, em 1º de agosto de 2011. E quanto você conseguiu? Ela terminou em um mês, a gente conseguiu 9 mil reais. A gente tinha pedido 2 mil reais para fazer uma tiragem de 100 livros. A gente só queria viabilizar ele físico. Só que como a comunidade RPG é muito apaixonada pelo hobby, e tem interesses de colecionador, assim mesmo... Aí o povo ajudou mais. A gente fez uma divulgação prévia e os blogs já começaram a falar a respeito. E a gente não esperava, porque como as recompensas são gradativas ao valor... Pois é, o que você deu de recompensa aqui? Por exemplo, a pessoa poderia contribuir com 10 reais, ela ia ganhar um PDF do livro pronto. Um PDF digital. Com 25, ela ia levaria o livro. Aí a gente até ia aumentando, ganhava camiseta, cartas customizadas, porque o jogo usa baralho convencional, só que a gente customizou um baralho. E até, no final, uma maleta de metal com livro encadernado à mão, réplica de arma, charuto, mesa de feltro para jogar o jogo, cheio de acessórios para o jogo que auxiliassem na experiência do jogo. E a gente tinha colocado só uma, para ser única, exclusiva, e ela saiu nos primeiros 40 minutos. Nossa! E tinham caixas também, né? A 150 reais você ganhava quase as mesmas coisas, da maleta, só que numa caixa, especial, igual uma caixa de jogo mesmo. Gente, mas então foi super legal. No final das contas, você arrecadou quanto? 9.200. Aí deu para fazer estudo? Aí deu. Uma coisa que as pessoas até não entendem muito é que, normalmente, o cálculo do orçamento é feito em cima do custo que as recompensas vão ter. Então, muita gente acha que, pelo fato de a gente ter conseguido 400% do valor que a gente queria, 9.000 reais, a gente teve um lucro absurdo. Mas, na verdade, esse valor foi usado para a confecção das coisas, para o envio. Mas aí vocês não tiveram lucro mesmo, não? Quer dizer, a sua ideia, né? Porque a ideia foi sua, né? Ela vale, né? Você ganhou alguma coisa com isso? Não, foi um lucro irrisório, assim. A gente fez um cálculo para até ter uma margem um pouco maior, até de segurança, para caso, se tivesse algum imprevisto, a gente conseguiu se lidar com ele. É, porque o projeto, sempre a gente pensa que vai gastar X, depois chega lá e agasta mais, né? E aí, aconteceu alguns imprevistos no meio, acabou que o projeto se pagou. Se pagou. Ou seja, valeu a sua felicidade ter isso pronto aqui, né? Sim, sim, tem valor. Depois você vai contar mais, que é interessante, porque depois eu queria que você contasse para as pessoas que não conhecem, que não sabem o que é o RPG, porque tem muito assim no imaginário, assim, que é o RPG, é um jogo violento, não tem? Não, é, é super benéfico. Pois é, depois nós vamos falar. E você, Jussara? Não, vamos colocar, porque vocês criaram... A variável 5. Variável 5, que é... Uma plataforma de crowdfunding para viabilizar shows e peças de teatro e dança em Belo Horizonte. Legal, então agora não posso mais falar nem site. É plataforma, porque vai além. Isso, a gente gosta desse termo, assim, a gente, como a gente estuda muito, a gente entende ele de forma mais abrangente. Vocês gostam desse, não gostam da vaquinha virtual. Também não. E não é, né? Vaquinha fica parecendo uma devaquinha para ajudar. Tem uma diferença, né? Foi lá no... Tem, porque você recebe. Isso. Quando você financia... Quer dizer, acaba sendo um negócio, gente. Uma coisa interessante. Quer dizer, um negócio que você está ali ajudando, você pode perder, porque às vezes o negócio pode não dar certo, né? É. Não é isso? É engraçado, porque existe um site que chama Vaquinha, que é uma vaquinha mesmo, virtual, assim. Eu acho que cria um pouco essa confusão também. Por conta disso. Ela surgiu antes, inclusive, eu acho. Ela surgiu antes do catarro. Ah, então tá. Posso ter errado. E antes do seu, né? Do mobilismo. Antes, é. Essa vaquinha, ela já é bem antiga, né? Então, assim, o crowdfunding, ele vai além da vaquinha. Por isso que a gente fica nessa discussão. Até tem na internet, redes de e-mail e no Facebook que discutem muito o crowdfunding. E esse é um assunto polêmico, né? Crowdfunding é uma vaquinha ou não é, né? Não é, né? Quer dizer, é e não é. Exatamente. Essa é uma ótima resposta. É e não é. Ô, meu Deus do céu. A vaquinha virtual, assim, era muito usada para, por exemplo, um casal que quer pagar o casamento, aí pedir a ajuda das pessoas, ou alguém que precisa comprar um berço, aí pedir uma... Era uma coisa valoramente menor, assim. O crowdfunding, igual a gente falou, ele oferece algo em troca. E eu acho que esse que é o grande termo. É mais uma compra, é um processo de compra, é um novo, acho que um modelo de mercado diferente do que... Pois é, não pode dar errado? Quer dizer, eu dou lá meu 100zinho e depois eu danço? É um investimento, né? Investimentos sempre podem dar errado. Isso aí. Normalmente existe uma segurança, porque se não fecha o valor que você... Devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro. Os dinheiros são todos devolvidos. Ah, bacana, gente. Então, não tem ninguém que sai perdendo. Bacana. É ganha, ganha, ganha. Bacana. Vamos colocar, então, o VT da variável 5, e o meio de errar o nome. Já imaginou se você pudesse promover os artistas que mais gostam, financiar a vinda deles para a sua cidade, assisti-los, e no final ainda ser reembolsado? Agora você pode. Mas espera aí, como isso funciona? A variável 5 levanta os custos de produção do evento sugerido por você e divide o valor em cotas reembolsáveis. A partir daí, você precisa comprar as cotas para garantir o evento e seu ingresso. Se todas as cotas não forem vendidas, o dinheiro é devolvido integralmente e o evento não acontece. Mas se confirmado o evento, começamos a vender ingressos comuns. Com a venda desses ingressos, você pode receber o seu dinheiro de volta integralmente. Então, avise todos os seus amigos. Enfim, com a variável 5, você irá promover a vinda do seu artista favorito para Belo Horizonte e ainda terá a chance de assisti-lo de graça. O legal isso, porque às vezes o que você dá é menos do que vale o ingresso, né? Então, a pessoa acaba, quer dizer, pois ela vai no show, às vezes ela vai até por menos, não é isso? No caso da variável, a gente divide os custos de produção em cotas reembolsáveis e aí você já tem o direito ao ingresso. Você comprou a cota, você já vai no show, você tem o ingresso. O legal é que depois que todas as cotas forem vendidas, a gente começa a vender ingressos normais, que não são cotas reembolsáveis. A partir da venda desses ingressos, a gente capta o dinheiro para te devolver, né? Te devolver esse investimento que você fez. Olha que legal! E sempre devolve? Vai depender da venda de ingressos. A gente sempre coloca isso. O reembolso pode ser parcial ou pode ser integral. E vai depender dessa venda. E a gente também busca conseguir fazer parcerias com empresas. Então, se uma empresa entrar com a gente nessa, por exemplo, de certa forma, como patrocinadora, como apoio, e vier com o dinheiro em si, esse dinheiro vai para a produção, para os custos de produção, mas também para te devolver. E como é que você devolve esse dinheiro para a pessoa? Através do sistema PayPal de pagamento, via internet, via cartão de crédito. É via estornar no cartão de crédito mesmo. Olha, inclusive a Suelen Orgando, ela mandou a carta e falou assim, olha, Roberto, tem grupos de teatro em São Paulo que já aderiram ao crowdfunding. Agora, quantos projetos vocês já apoiaram e já fizeram? A variável em 5, ela foi lançada em setembro desse ano. Então, é recente. E a gente conseguiu viabilizar uma campanha, que é o primeiro show que vai acontecer em dezembro. Show de quem? Da banda Constantina, que é uma banda mineira. E a gente vai fazer um show deles com participações especiais. Do Vado, do Frenny Glass, que é um músico uruguaio, e do MC Matéria Prima, que é daqui de Belo Horizonte. Que legal! E vocês nem imaginavam de criar essa plataforma. Vocês começaram fazendo um trabalho de faculdade, aí vai, você vai aprofundando e tudo mais, vai vendo que a coisa é bacana e resolver, então, criar a plataforma de vocês. É isso. A Ana, que faz parte da Variável 5 também, ela que descobriu essa questão do crowdfunding, sempre foi uma vontade dela, talvez, tornar esse projeto real. E ela fez o convite para mim, para a Bia e para o João, para a gente fazer parte da Variável 5, que ainda não tinha um nome, né? Ia ser uma plataforma de crowdfunding, mas não tinha um nome, não tinha uma concepção ainda. Chamou a gente para fazer parte desse projeto. Agora, a sua plataforma e como ele tem a plataforma dele? É interessante, são diferentes tipos de crowdfunding. Sim. O da Variável 5 é mais focado em eventos. E o seu? E o nosso é focado em todos os tipos de projetos. Qualquer tipo de projeto. Inclusive, a gente não tem preconceito com a vaquinha, não. Hoje, o Mobiliza lançou uma forma diferente de fazer crowdfunding. Porque a gente não coloca nada obrigatório. A pessoa que decide tudo, por exemplo, ela decide se quer ter prazo, decide se quer ter recompensa, é o autor, né? Decide se quer ter vídeo, decide se quer ter meta. Então, assim, por exemplo, teve uma campanha que um rapaz, tinha várias comunidades de paraquedistas no Facebook, ele queria captar lá por um problema que ele teve lá, só que ele tinha que captar bem rápido. E aí, ele, com 30 dias ou duas semanas, mais ou menos, ele captou 25 mil reais. Então, assim, a gente não tem preconceito com esse tipo de projeto também, que é mais estilo vaquinha. Então, a gente vai desde projetos que tem tudo, né? Que tem meta, tem prazo, tem vídeo, tem recompensa, até projetos que também têm outras necessidades. Pois é, mas tem gente aqui perguntando até se pode ser um projeto de casa. Pois é, tem... A pessoa quer fazer um projeto da casa, não tem dinheiro. Tem, sabe... Mas que recompensa que ela vai dar depois? É um desafio, né? Ela vai ter que arranjar muita gente interessada. Até a recompensa, a pessoa tem que ter criatividade, porque ela pode criar coisas assim, inimagináveis, né? E tem que tomar cuidado, porque quando você vai escolhendo as recompensas, às vezes você tem uma ideia, não é, isso vai ser muito legal e todo mundo vai querer, mas você não calcula o preço que vai custar. Que tipo de recompensa já viram assim, gente? Mais ou genial, ou mais esdrúxula, sei lá. O que vocês já viram? As pessoas, a gente, como a gente tem a pesquisa acadêmica, a gente entrevistou algumas pessoas e perguntamos pra elas se essa questão da recompensa era realmente fundamental. Você doaria se não tivesse recompensa nenhuma? O que você acha a respeito da recompensa? Ela te motiva na hora de doar? Elas disseram que sim, que super motiva, que na hora de escolher em si, se eu vou participar ou não ali, é um diferencial. Disseram que doariam se também não tivesse recompensa e disseram que algumas recompensas, por exemplo, elas não fazem sentido. Por exemplo, se você quer dar uma recompensa pra pessoa, você tem que encontrar um produto que seja, que ela vá realmente se identificar com aquilo. Por exemplo, elas reclamavam muito de bóton. Eu dou, por exemplo, 10 reais e ganho um bóton. É uma recompensa, às vezes, que não faz muito sentido na cabeça da pessoa. Por que eu vou querer um bóton? É, realmente. Eu vou ajudar o projeto, mas eu vou ganhar o quê? Você só tem que pensar na coisa útil, interessante, né, gente? O ideal é que nos valores mais baixos, o produto final que você quer criar já esteja incluído nas recompensas. Tanto que eu acho que o termo doar já não se aplica. É, é contribuição. É uma compra. Eu trato crowdfunding quase como uma pré-venda. Uma pré-venda só de um produto que ainda não existe. Entendi. E isso eu acho que vale essa dica pra área social também. Porque não é só porque o projeto é social que ele não pode oferecer produto. Teve um projeto muito interessante que ofereceu, era um projeto social que oferecia, como recompensa, um chapéu das pessoas, da comunidade onde o projeto ia ser realizado. Então, as pessoas lá iam produzir o chapéu, era um chapéu interessante, eles fizeram um vídeo bacana. E, então, assim, funcionou como uma compra também, mesmo sendo um projeto social. E esse projeto arrecadou 600% da meta. Olha, que legal, gente. Agora eu gostei aqui, disso aqui. Porque, por exemplo, se a pessoa, se ela, quanta, deu 25 reais, ela ganhava um livro desse. Sim, se você olhar dentro do livro, tem o nome de todo mundo que apoiou. É. Ah, onde está isso? Deixa eu mostrar aqui pra você. Muito legal, porque, assim, é uma coisa, eu achei esse livro genial, gente. Foram 540 pessoas. Olha, você colocou o nome de todo mundo. Olha, que bacana. Tem mais uma página. Muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, mas tem que fazer intervalo. Só que nós vamos terminar o intervalo, gente, porque hoje é terça-feira, é o dia da coluna É de Graça, que eu acho que é uma coluna super útil pra todo mundo, porque é eventos, cursos, tudo que você pode fazer sem gastar dinheiro e, com certeza, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, né? Olha aí, vamos rodar, então, a coluna É de Graça e a gente vai direto pro intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Na quinta-feira, dia 25 de outubro, o Projeto Zaza apresenta o show de Kiko Zambianchi aqui no estacionamento da Assembleia Legislativa às 7 horas da noite. A Fundação Getúlio Vargas oferece aproximadamente 50 cursos online em várias áreas. Os interessados devem se inscrever pelo site portal.fgv.br Na quarta-feira, o cantor e compositor Zeca Costa lança o seu segundo CD na livraria FENAC, às 8 da noite. Mais informações no 3878 2063. Nos dias 25 e 26 de outubro, a UNA oferece um seminário de formação profissional e política social. Para se inscrever, basta acessar o site socialuna.blogspot.com.br A Fundação Clóvis Salgado apresenta no dia 27, no Espaço Educativo, a oficina Vestimenta Corpo, que será realizada paralelamente à 4ª Bienal Brasileira de Design.